Só uma atualização rápida aqui, porque quando eu gravei o vídeo não tava essa bagunça toda. Pra quem assistiu o último vídeo, vou até deixar um card aqui acima, viu que o exército travou, paralisou ali novos pedidos de aquisição e novos pedidos de apostilamento, ou seja, de craft, na atividade de caça. Ou seja, quem é caque, tem três atividades, tiro, esportivo, coleção e caça. E a caça tá parada, sem motivo, sem explicação, sem previsão de volta. Mas se você tá assistindo esse vídeo na estreia, hoje tá travado, viu pessoal? Talvez você esteja me assistindo no futuro e já tenha voltado ao normal. Pra quem tá pensando em ter um 5.56, que é um calibre restrito, lembrando que o caque tem acesso ao calibre restrito, mas agora, por conta que não tá no Cesar Corp, você não vai conseguir apostilar, a menos que faça de forma física. Isso que eu expliquei melhor no vídeo que eu deixei no card aí. Vai aparecer também no finalzinho. Fala pessoal, beleza? Sou Valcovute aqui. Hoje eu vou comentar com vocês se tá valendo a pena ainda, né? Ter um 5.56, muita gente não conhece, não sabe que dá pra se ter sim, mesmo sendo civil. Apesar de que sempre foi um calibre restrito, na verdade, uma época atrás, né? Antes de 2019 era proibido, depois de 2019 a 2022 ficou como restrito, e hoje, em 2023, 2024, está como restrito também. Só que em quantidades bem inferiores e limitado mais ainda, né? Apenas atiradores esportivos nível 3, caçadores já tem acesso, lembrando que não tem nível pra caçador, e colecionador, infelizmente, não consegue colocar pra coleção. Policiais, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, ainda não saiu a portaria, mas vai sair dando acesso até duas, até o 5.56. Esse calibrinho aqui, irmão do 22LR, muita gente nem sabe, né? E assim, ele é da família 22. Na minha opinião, não deveria ser restrito, deveria ser permitido, apesar de ser um calibre forte, e é uma baita opção, tem muita vantagem, e vamos comentar justamente elas aqui pra vocês, lembrando que também os militares e outros têm acesso, né? Já peço a todos que deixem aquele joinha, compartilhem com os amigos, acho que muita gente vai gostar de conhecer um pouquinho mais disso aqui. E antes de estar iniciando o teste, mostrando ela em ação pra vocês, depois mostrando os detalhes, pessoal, só mais uma vez pedindo ajuda aí pra vocês, não pra mim, né? Pro Rio Grande do Sul. Muita gente lá perdeu tudo, perdeu casa, perdeu todos os bens que tinha, alguns perderam até o bem mais precioso de todos, que é a vida, e muita gente lá tá precisando de ajuda. Vou deixar no comentário fixado abaixo, pra quem quiser conhecer mais, quem quiser dar uma força pra eles, eu sei que tem muita gente fazendo ponto de coleta e tudo, e a coisa lá tá muito feia, muito pior que a gente tá vendo por aí. Nossos irmãos gaújos aí estão precisando bastante de nossa ajuda. Enfim, pessoal, bora começar com o teste. Só lembrando no YouTube que está o local seguro ambiente controlado e que é a estande do clube IWS em Goiânia, Goiás, vou usar um Fire Eagle de 11 polegadas e meia. Pra esse vídeo aqui eu vou usar um carregador de 25 de capacidade, todas as munições originais CBC, e vamos lá, 10 metros, alvo amarelo. Pista quente. Como eu queria enxergar esses Pip-Sight fria. É, pessoal, terrível. Eu não enxergo nada desses Pip-Sight. Tentei mirar aqui, foi tudo pra cá. Pra quem tem problema de visão igual eu, não enxerga Pip-Sight, é recomendável demais que você pense em uma mirroptrônica ou telescópica. Mas vocês viram aí o clarão que faz e o recuo é quase zero. E quando que vale a pena ter uma carabina em 5.56 ao invés de uma 9mm, ao invés de qualquer outro calibre, na verdade? A gente sabe que pra manejar vapor, esse não é o calibre mais indicado. O melhor seria o 308 Winchester ou o 762x51. Só que o 5.56, além dele ter um baixíssimo recuo e tem uma capacidade bem legal, ele também é mais em conta, tanto os insumos quanto a munição original. Pro CAC, é um baita de um calibre, principalmente pra esporte, tem modalidades desse calibre aqui que são excelentes. E qual que é a vantagem do 5.56 em relação ao 9? Pessoal, é difícil de perceber, você teria que testar as duas ao mesmo tempo. Acredite se quiser, ele tem menos recuo do que o 9mm. Poxa, mas o 9mm é bem mais fraco? É, é bem mais fraco. Só que tem menos recuo no 5.56. E é uma coisa, pessoal, que é tão assim, a diferença é tão pequena de um pro outro que você teria que testar as duas pra conseguir perceber. Isso traz uma vantagem muito grande pra esse calibre, que é o controle. Vocês viram aí no vídeo quão é manso que tá controlando ele. Apesar de ser uma arma em semi-alto, que é o que a legislação permite aqui pros civis terem, os policiais terem no acervo pessoal. Ah, e lembrando aqui no YouTube, as armas estão 100% originais. Ele vai agrupar a uma distância maior, muito mais do que calibres, que são praticamente pra armas curtas. Muita gente até confunde a questão do alcance efetivo com o alcance máximo ali. O alcance máximo, pessoal, é isso que passa de quilômetros. Só que lógico, vai chegar com pouquíssima velocidade ao alvo. Já o alcance efetivo é geralmente aquele que é suficiente pra bater aquele bicho que anda de duas patas. Os ARs em 5.56, a média são de 300 metros. Mas sim, você pode conseguir acertar um Alva 600 e lógico que vai chegar mais longe, mas vai perder muita velocidade. Geralmente, quem pega esse tipo de equipamento aqui utiliza no máximo até 300 metros. Coisa que uma carabina em 9 milímetros nunca vai dar conta de fazer. Apesar de que pode até acertar, sim, mas ela não tem uma aerodinâmica interessante pra distâncias maiores. E o peso de projeto com esse formato aqui, pessoal, é uma decepção total a distâncias acima de 200 metros. Uma grande vantagem também do 5.56, que não é à toa que é o que os americanos mais utilizam ali pra defesa residencial, é que esse calibre também funciona bem pra ambientes confinados. Ele funciona bem pra perto, também funciona pra longe, médio e longe, né? Não longas distâncias. Esse aqui que tá na minha mão é um Fire Eagle de 11,5 polegadas. Comparando aqui com a carabina 9, em 8,5 polegadas, vocês podem ver, a diferença não é muito grande. Aqui por vídeo, é porque a câmera tá pegando a tela cheia, mas não é uma arma grande. Daria sim pra você estar movimentando em ambientes mais confinados, inclusive muitas polícias utilizam essa configuração aqui de 11,5. É interessante pra quem vai, não quer fazer tanto barulho, inclusive é da Fire Eagle. Fica um tamanho até mediano, né? Em ambientes confinados não vai ser tão interessante, você vai varrer muito mais, mas pra quem não vai estar em ambientes tão confinados assim, essa configuração de cana aqui é excelente. Ainda mais nesse modelo aqui, pessoal, que ele é de gas piston. Você consegue ajustar os gases aqui, inclusive pra esse aparelhinho aqui é muito mais interessante essa opção. Além de ser um sistema que muita gente considera como mais confiável. O problema é que é um dos 2 pila a mais. E uma coisa que eu acho bizarra aqui no Brasil, é que o 5,5,6, a munição, ela é o dobro, ou às vezes até mais que o dobro de 1,9mm. Você vai lá nos Estados Unidos mesmo, você vai ver que é basicamente equivalente, com exceção desse momento que a gente tá vivendo agora, né? Que o exército americano tá pegando todas as 5,5,6 que tem lá. E como a produção é gigantesca do 5,5,6, o americano usa bastante, acaba que se torna praticamente equivalente aos custos lá. Só que aqui pra nós, infelizmente, é muito, muito mais salgado. Creio eu que por conta da lei da oferta procura. E esse é um dos pontos negativos do 5,5,6 aqui no Brasil. Infelizmente, você vai torrar mais, vai precisar fazer recarga, viu? Não torrar uma fortuna. Cada uma dessa aqui, original, tá na casa aí de uns 12, talvez 13. A recarga vai ficar lá pra casa dos 4,70, 5. Outra desvantagem do 5,5,6 é o barulho. É muito, mas muito mais alto que o 9mm. Faz muito fogo, pessoal, saindo da boca. Lógico que esse aparelhinho aqui, ele praticamente anula, né? Todo o clarão que é feito e reduz bastante todo o som. E o 5,5,6 não importa o peso de projeto aqui. Você pode colocar um projeto pesado, pode diminuir a velocidade, que ainda assim será muito rápido, vai romper a barreira de som, vai fazer aquele estralo, né? Então, pra algumas pessoas, talvez o 9mm ou até o 300 Blackout possa ser mais interessante. Apesar de que no Brasil o 300 Blackout ele é meio que um mico por conta da falta de insumos e a dificuldade de se encontrar a munição. Mas se você tiver acesso, tiver conseguindo encontrar, é uma baita escolha sim. E na minha opinião, vale a pena ter um 5,5,6 aqui no Brasil, mesmo não sendo forças, sendo um civil apenas pra ele ir pra manejo ou pra esporte nível 3? Vale, pessoal. Vale. Vocês não tem noção da emoção que é disparar com isso daqui. Não só por isso, é uma ferramenta extremamente útil. Principalmente ali em uso esportivo. Muita gente não tem muita condição de estar pegando o 308. O equipamento em 308 AR10, né? Ele é muito mais salgado. Geralmente é o dobro ou o triplo aqui dos 5,5,6. E fala sério, né, pessoal? Isso aqui é sonho de infância de muita gente. Agora, o 9mm talvez seja uma escolha mais racional ali pra muita gente. E por isso que é bom você estar sempre olhando, né? Se vale mesmo a pena, qual o tipo de uso. Se vai usar só de vez em quando, se vai usar bastante. Tem que colocar tudo isso na ponta da caneta. Agora, pra quem é de forças, eu acho que vale muito mais a pena. Até por questões de segurança mesmo. É um calibre bem eficaz. E lembrando mais uma vez, vou deixar aí um comentário fixado pra vocês estarem ajudando ali o pessoal do Rio Grande do Sul que infelizmente tá passando uma tragédia terrível. Muito obrigado por ter assistido. O que vocês acharam dessa carabina Fire Eagle? Vou deixar de recomendação aqui pra vocês alguns exemplares aí. Até a próxima! Tchau!